Música É o Minuto Turístico Infinity de Alexandre Clemente. Você foi e voltou para a Aspen em 4, 5 dias? Verdade, Neus. A Infinite Turismo recebeu um convite para ir conferir de perto a abertura da temporada de esqui em Aspen, que fica no Colorado. A viagem foi fantástica, eu fui conferir de perto os hotéis, a infraestrutura da cidade. Eu me encantei, é um lugar maravilhoso. Se você gosta de esquiar, gosta de passear, lojas, restaurantes, um atendimento, valeu muito a pena. Eu também aproveitei para conferir de perto os serviços da Bentur, que é um receptivo nosso lá, do Marlos Benedini de Ribeirão. Então a viagem foi um sucesso e foi um bate e volta em pleno dezembro para poder vender com segurança e credibilidade, Neuza. E você já está formando grupos para a Aspen. Verdade, a Infinite Turismo já tem um pacote com bloqueio aéreo, hotel, receptivo, tudo para o carnaval. Então você que quer fazer um carnaval diferente, nós já temos esse pacote especial e que eu conheci, sei explicar, sei vender, que é o diferencial da Infinite, vender com conhecimento. Então você que quer no carnaval, a gente está com esse super pacote para a Aspen. E você quer desejar um Feliz Natal para os seus clientes, um Feliz Ano Novo? Verdade, Neuza. Agradecer a sua parceria. O ano de 2011 foi muito importante. A Infinite teve um crescimento de mais de 40% devido a esse trabalho personalizado, que eu digo, a gente vende serviço. Tem tudo hoje na internet, mas nós trabalhamos com atendimento, que faz o diferente hoje em dia no mercado. Então, muito obrigado a todos os clientes, aos que confiaram no nosso trabalho. Mais uma vez a você. Desejar um Feliz Natal, um 2012 maravilhoso e com muitas viagens, é claro, aqui na Infinite. Infinite fica aqui, no Ribeirão Office Tower, no primeiro andar, no complexo do Ribeirão Shopping. Inscreva-se no nosso canal.